A pepita de ônibus é nossa! A pepita de ônibus é nossa! Mas por isso não que pareça, a turma encontrou! Aê! Mãe! É minha pepita! Carma de ouvido! Mãe! É minha pepita! Mãe! É minha pepita! Carma de ouvido! Carma de ouvido! Caleta azul! Caleta azul! Caleta azul! Minha pepita é uma isleira minha! Fale! Agora eu estará muito curioso em saber quem foi que avisou o bandido que a perpita estava de volta, hein? É fofoca que fala, né? Por quê? Cantinho, tudo bem. Eu sou por família. Mas eu só queria dar uma vida digna para os meus filhos. Porque depois que o senhor prefeito cortou o avanço para o Oeste Família... Nossa! Para o Oeste Família. Muito, muito difícil. E por acaso, o pai dos seus filhos é... Poxa! Ele é casado. Perdi as esperanças. Mas calma! Para a gente apaziguar tudo, melhor é ficar nos Unidos. Não, não, não. Vamos parar com isso. Agora a gente resolve as coisas do Andina aqui nessa cidade. Nós temos a sua prisão, olha lá. A sua prisão é xenocrática. A sua... A sua loja também é... Olha o patinete do Crédito Alckblatt. Uhuuu! Gente, a dona Alck está certa. Em vez de vencê-los, nós temos que educá-los. E também, a senhora do Ancielson fez tudo isso por amor e nada mais. A gente não é um patinete do Annião! Para ir muito mais pertencendo a sua pona no evento que é. Cadê você? Onde não, está a minha fita? Oi, Gepi!